Olá a todos, meu nome é Matheus Liberato, sou graduando em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de Itajubá e fui orientado neste trabalho pela professora Regina Mambele Barros. Ele se trata da estimativa do potencial de geração elétrica do biogás proveniente de ateus sanitários e lodos de estação de tratamento de esgoto situados no município de Itajubá. Atualmente existe uma preocupação muito grande com o meio ambiente, principalmente pela emissão de gases do efeito estufa provenientes do uso compulsivo e linear de combustíveis fósseis. Toda essa emissão desses gases vem trazendo efeitos negativos para o planeta e devido a isso é muito importante a gente diversificar a matriz energética do país. Com base nisso, o biogás, além de ser um combustível, ser possível, de ser utilizado como combustível, ele ainda provém de resíduos. Esse gás é majoritariamente composto de metano e gás carbônico, o metano que tem o maior poder calorífico e que vai ser o interesse aqui para a gente nesse estudo. Para realizar esse estudo, eu fiz uma projeção populacional que é baseada em uma projeção populacional logística, que tem uma população de saturação e confere a essa estimativa uma maior confiabilidade. Com base nessa projeção populacional, eu consegui estimar a geração de resíduos sólidos com a população e um índice de geração per capita da região que eu estou estudando. A geração de lodo também utilizou a população total estimada anteriormente como uma geração per capita do esgoto gerado nesse município, assim como a DBO e a DQO, que são utilizadas aqui também. Obtendo, por fim, uma massa de lodo que eu vou juntar com a quantidade de resíduos sólidos municipais que eu encontrei anteriormente e vou colocar dentro dessa fórmula 12 aqui no MT. Com esse total de resíduos sólidos urbanos e o total de lodo, eu vou utilizar o LandGen, que é um software de uma agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, que me dá as emissões de metano a partir dessa massa que eu joguei aqui. A estimativa de potência e de energia anual, eu utilizei as fórmulas 14 e 15, que tem como base o volume de metano que eu vou conseguir durante todos esses 20 anos que é o meu estudo, que dura o meu estudo. Então, aqui eu vou ter o gráfico de crescimento popular logístico, que dá para ver o perfil dele convergindo para uma população de saturação, e a geração de metano aqui, a 10³ metros cúbicos por ano. Então, tem todos os anos que eu realizei o estudo, de 2022 a 2042, gerando esse perfil aqui de emissão, de geração de metano, a partir desse estudo. Com essa geração de metano, eu consegui calcular a potência e, a partir da potência, a energia disponível anual, em kWh. Aqui dá um valor médio de quase 2.000 MWh, uma energia média por ano. Isso seria capaz de abastecer 1.095 residências na cidade de Itajubá. Assim como aqui, na emissão de gás carbônico, eu vou ter uma redução em relação às fontes de energia tradicionais, em relação ao biogás. Utilizando o biogás, em 20 anos, eu deixo de emitir, de liberar para a atmosfera, 9.037 toneladas de gás carbônico. Isso equivale a uma redução de 41,9% de emissão de gás carbônico para a atmosfera. Concluindo, então, esse estudo, ele realmente visa, tem como objetivo, teve como objetivo mostrar o biogás como uma fonte de energia inserida na geração distribuída. Teve um potencial de geração elétrica médio de 1.979 MWh e uma potência disponível anual de 2.000, desculpa, de 282,5 kWh por ano. E, como eu já disse, comparativamente, utilizando o biogás, a gente reduz a emissão de gás carbônico na atmosfera em 41,9% em relação às fontes tradicionais. Gostaria de agradecer à instituição FAPMIG pelo financiamento econômico estudantil sobre a minha pesquisa. E essas são as referências do meu estudo. Muito obrigado.